Bom dia! Mostrando para vocês um pouquinho dos meus coleus, as minhas plantas. Vários. Variedade, tem várias variedades. Aqui temos várias qualidades de planta, né? Costumo plantar tudo junto, tudo misturado. Mas o que predomina mesmo são os coleus aqui. Porque plantar também é uma terapia. A calma, a ansiedade. Ajuda. A mente. Principalmente quando a mente está agitada, plantar faz muito bem. Fora que os coloridos, que traz algumas folhagens, alegra muito. E essa planta aqui, principalmente, é uma planta que traz várias recordações para muita gente, né? Recordações boas. Recordações da época da vovó. Estão passando aqui, só para mostrar um pouquinho. A outra planta aqui, que lembra muito a época das nossas mães, das nossas vós. Aqui eu tenho tudo junto, tudo misturado. Plantas medicinais, com plantas ornamentais. Olha ali, a carqueja. Aqui é a gasânia, mas elas estão todas fechadinhas. Muito lindo, né gente? Vale muito a pena plantar a orégano, o poejo, a pelicilina, né? Que você pode estar plantando ornamental ela. Além de ser um ótimo remédio. Ali nós temos a Aorapanobis crescendo também. Olha só. Tudo plantinha. Tagédia. Tagédia. Para quem não conhece, também é uma planta medicinal. Camarão amarelo. Aqui nós temos a nossa cana do brejo. Olha só, querendo nascer já. Bálsamo, excelente para gastrite. Bálsamo, excelente para gastrite. A dançagem. Ótimo para limpar os pulmões. Manjericão. Manjericão. Esse daqui é um pezinho de erva botão, chanana, botelã gordo. Como eu falo, tudo junto, tudo misturado. Uma se adaptando à outra. Trapoeiraba. Muito lindo, né? Eu cultivo aqui na minha calçada mesmo. Algumas suculenta. Não esquece de compartilhar, se inscrever no canal. Ajuda muito o canal a crescer. Até mais. Tchau. Tchau.